Estamos de volta e olha isso, uma briga entre duas equipes de vôlei em uma final de campeonato em Ibirá virou caso de polícia. Jogadores, treinadores e até árbitros foram agredidos. O evento era a 54ª edição da Jornada Esportiva de Ibirá que aconteceu no último sábado. Imagens feitas por torcedores mostram o momento em que a confusão começa. Após o término do primeiro set com a vitória da equipe de Urupês, um torcedor de Ibirá foi até o banco de reservas e começou a provocar um jogador do time de Urupês. Em seguida, os jogadores de Ibirá começaram a agressão contra o time adversário. E além dos atletas, até os árbitros foram agredidos. Trecho das imagens mostra o momento em que um homem é socorrido de maca. Conversas entre atletas em uma página de relacionamentos mostram que os jogadores de Ibirá já estavam armando a briga. Trecho do diálogo diz que depois do jogo, o time de Urupês iria apanhar e que já haviam combinado até com os seguranças da quadra. Um dos atletas de Urupês foi levado para o hospital. Outras vítimas receberam atendimento médico em Ibirá e o estado de saúde de todas é bom. Que coisa, hein? Todas as vítimas passaram por exame de corpo de delito. A polícia vai usar estas imagens para tentar identificar os agressores. Por meio de nota, a Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Ibirá lamentou o ocorrido e disse que o fato foi isolado e não atrapalhou a realização do evento que terminou no domingo.